Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Essa é a sua última vez. Eu vou ser. Você ganha! Strong souls. Você ganha! É tão bom de estar. Me! Devour! Round 1! Fight! Can I go, please? Stop! Can I go, please? Take this! Move! Keep up! Freeze! Take this! Get off me! The future! The future! Round 2! Fight! Now fall! Freeze! Move! Keep up! Take! Get down! Move! Move! Take 3! Keep up! Come back! Roll! Keep up! Turn! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você ganha! É tão bom, não é? Come on! Let's turn up the heat! Round 1 Fight! Let's turn up the power and charge it Um, não consigo meiar. Cofira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?